Primeiro treino na segunda-feira mesmo com o elenco. Ele tá usando muito vídeo nesse primeiro momento, já que tem pouco tempo pra ir a campo com os atletas. Ontem ele dividiu o treino entre uma parte com vídeo e outra parte com o campo mesmo, com o treinamento. E ele montou um time titular, um provável time titular que a gente vai mostrar pra vocês e que tem algumas modificações em relação ao que vinha, ao time que vinha jogando com o técnico Tite. A começar pelo gol, porque o Tite tava dividindo ali entre Copa do Brasil e Libertadores, Campeonato Brasileiro, Rossi e Matheus Cunha. Matheus Cunha vinha jogando a Copa do Brasil. Felipe Luiz deve colocar em campo o Rossi como goleiro titular. Ele que tem mais partidas e mais experiência aí pelo Flamengo. Aí na lateral direita, o Wesley deve ser mantido. O Varela vinha jogando essas partidas mais importantes com o Tite, mas o Wesley, que jogou a partida contra o Atlético Paranaense, se mostrou bem lá na frente. Tite, apesar de alguns erros, vai ser mantido na lateral direita. E aí talvez a maior surpresa é o Fabrício Bruno no banco de reservas. Isso deve acontecer. Fabrício Bruno deve começar no banco de reservas. Ele que era homem de confiança do Dorival, do Tite, agora vai começar no banco de reservas com o Felipe Luiz. E o Léo Ortiz deve então ganhar uma chance, mais uma chance, na zaga ao lado do Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro, ele que já trabalhou na seleção brasileira com o Felipe Luiz e conhece muito bem. Aliás, o Felipe Luiz conhece muito bem a maioria dos jogadores desse elenco, né? O meio de campo deve ter Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E lá na frente era uma dúvida, que a gente sempre se perguntava. Será que o Felipe Luiz vai colocar o Gabigol, já que ele conhece muito bem que os dois têm um bom relacionamento e ele pode recuperar esse Gabigol, que não teve um bom ano de 2024? Mas não, ao que tudo indica, o Plata deve ser mantido ao lado do Bruno Henrique. Então essa é a provável escalação. A gente relembra para vocês, o Flamengo está aqui nesse momento descansando no Ninho do Urubu e por volta de 6h20 da tarde vai sair em direção ao Maracanã. Tudo muito tranquilo por aqui, sem a presença de torcedores. Provavelmente eles estão se guardando para o jogão, para a decisão, que vai ser às 9h45 no Maracanã. Agora a gente vai saber informações do Corinthians, que está concentrado lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um hotel no Leme. E o repórter Ricardo Lai está por lá acompanhando toda a movimentação. Tudo bem, Lai? Boa tarde para você. Oi, Duda. Um abraço para você. Boa tarde a todos. Aqui na concentração do Corinthians. O ambiente, nesse momento, dá para se dizer que é mais tranquilo, né? Torcedores ao fundo lá, bem na porta do hotel. O repórter Carlos Carvalho mostrando para vocês. O vento agora batendo, né? Para dar aquela amenizada no calor do Rio de Janeiro, que chegou a 41 graus. A praia aqui do Leme está cheia, né? Tem bastante gente aí para uma quarta-feira, em função do calor. E por que eu falei que agora é de tranquilidade? Porque mais cedo, no final da manhã, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, saiu daqui, foi dar uma caminhada, né? Fazer um exercício junto com integrantes da diretoria do Corinthians. E na volta dessa caminhada, ele estava atravessando a Avenida Atlântica. E o repórter cinematográfico Álvaro Santana flagrou dois homens em uma moto, chamando o presidente do Corinthians. O presidente parou ali com os integrantes da diretoria e seguranças. E um desses homens, na moto, tentou arrancar a corrente, né? O cordão de um dos seguranças. Não conseguiu. Foi uma tentativa de assalto aqui na Avenida Atlântica, na Praia do Leme, em frente à concentração do Corinthians. Esses dois homens, inclusive, pararam, fizeram uma saudação ao presidente do Corinthians, gritaram, vai Corinthians, e aí sim que o presidente parou para falar com esses dois homens nessa tentativa de assalto a um dos seguranças do clube. Mais cedo, a repórter Lívia Laranjeira estava por aqui, conversou com o presidente Augusto Melo, né? Ele falou dessa situação, mas também de tudo que envolveu o extra-campo, né? O fora do jogo, das quatro linhas, a mudança de datas da Copa do Brasil, do jogo de volta, que vai acabar sendo no dia 20, né? No fim de semana, na Neoquímica Arena. E a gente agora confere a manifestação do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Presidente, queria falar sobre o Hugo, como é que fica a questão do pagamento pelo Hugo, e como é que está a expectativa de vocês a respeito do segundo jogo, né? Nessa divergência aí com a CBR. A nossa divergência não tem divergência, o Corinthians só quer o que é justo, sempre deixei muito claro que o Corinthians é um time democrático, o mando de jogo é nosso, não é questão também de convocação de atletas, porque nós temos quatro atletas também convocados, vai estar ali bem equiparado, não é nesse sentido, é o sentido de ter nos avisado que a gente existe uma logística. Nós estamos em três copas e existe uma logística, que nós vamos sofrer muito, nós vamos ter que ir para Cuiabá, Cuiabá tem a Comebol, que nós vamos ter que viajar direto, enfim, é uma logística complicada que atrapalhou todo o nosso planejamento, é só nesse sentido. Não tem nenhum outro sentido de porque vai ser convocado, não vai ser convocado, porque jogo é jogo, se decide dentro de campo. E quando você quer ser campeão, você tem que ganhar de tudo e de todos, enfim. O Hugo joga, não tem problema nenhum, a multa, se tiver que pagar uma multa, vai ser paga amanhã, não tem problema. E do resto a expectativa é muito boa, de um bom jogo, né? É Corinthians e Flamengo, dois grandes times, e a expectativa é a melhor possível. Levaram um susto aí agora. É, um dos meus seguranças aí, estava com a corrente, tentaram tirar a corrente dele, mas não conseguiram. Força máxima hoje, presidente? Força máxima, é Corinthians, né? Tá aí o presidente Augusto Melo, dando entrevista à repórter Lívia Laranjeira. Força máxima, né, do Corinthians, até porque nas Copas o Corinthians vem mudando bastante o time, time misto, mas hoje é força máxima segundo o presidente corintiano. E o Hugo Souza, né, vai jogar, é um dos principais jogadores da equipe, goleiro, essa multa será paga, portanto amanhã, 500 mil reais, porque o jogador pertence ao Flamengo. Vamos a provável escalação aí, com o Hugo Souza no gol, na lateral direita o Fagner, na esquerda o Matheus Bidu, a dupla de zaga com o André Ramalho e o Gustavo Henrique, o meio campo com o Martínez, Charles, Carrilho e o Garro, e na frente Romero e também Yuri Alberto. Bom, algumas observações, né, o Romero, o André Ramalho e o Fagner estão suspensos no Brasileirão, então no fim de semana eles não vão jogar contra o Internacional, sábado, né, então devem atuar hoje, né, ainda pegando carona nessa fala do presidente do Corinthians de força máxima, mas pela apuração aqui do pessoal pela manhã, da nossa equipe, incluindo o Sérgio Lobo, nosso produtor, dessa provável escalação pode haver duas mudanças. E se falou também em surpresa no time do Corinthians, o que seria essa surpresa, em relação a nomes ou talvez o esquema de jogo? Há muita dúvida em relação a isso, são quatro jogos seguidos que o Corinthians vem jogando com dois zagueiros, seria a volta da linha de três, muito utilizada pelo técnico Ramon Dias, a gente ainda não tem essa informação, vamos ficar aqui durante toda a tarde, início da noite, para tentar apurar essa escalação do Corinthians, o Corinthians que os jogadores agora estão descansando, a pré-eleção será aqui no hotel e a saída em direção ao Maracanã ali por volta das sete horas da noite. E o Corinthians, pessoal, volto com vocês. Obrigado, Lai, grande abraço para você e cuidado aí com essa Avenida Atlântica aí nessa altura, hein, cara? Cuidado todo mundo aí, hein? Grande abraço para você e até a próxima. Olha só, o Corinthians tem estabelecido em contrato o valor de 800 mil euros, que é o valor estipulado pelo Flamengo para o Corinthians comprar o Hugo, né? Então são 4,85 milhões de reais. O Corinthians havia anunciado, o presidente havia anunciado, que dia 1º de outubro, ou seja, ontem, ele poderia exercer a compra, o presidente se confundiu, é dia 10 de outubro, faltou um zero depois do um. Então ele tem que pagar 500 mil ao Flamengo, como já havia pago no Campeonato Brasileiro, para escalar o Hugo. Valeu muito a pena no Campeonato Brasileiro e tem nenhuma dúvida de que 500 mil reais hoje serão pagos pelo Corinthians para ter o Hugo em campo. E aí no jogo da volta, o Hugo já será jogador do Corinthians, basta o Corinthians pagar esse valor, que é uma bagatela, né, por um jogador desse tamanho, é 4,85 milhões. E aí no jogo da Chicago. Vamos lá.